Temporal com fortes ventos causa mortes, falta de energia e fecha estrada e aeroporto em São Paulo. Ventos chegaram a 103 km por hora, e bombeiros receberam 874 chamados para quedas de árvores. O temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde desta sexta-feira dia 3, com ventos de mais de 100 km por hora, provocou um rastro de destruição com alagamentos, árvores caídas e serviços afetados. Três pessoas perderam a vida. Um jovem de 21 anos após um muro desabar e cair sobre um carro, em Osasco. O muro tinha sido atingido por duas árvores. A outra vítima fatal foi registrada em Santo André, onde parte de uma construção desabou em razão do Vendaval. E uma terceira vítima fatal foi registrada em Limeira, no interior do estado. A pista local da rodovia Anchieta precisou ser interditada entre os quilômetros 10 e 12, no sentido litoral, em razão de uma árvore de grande porte que caiu sobre a pista. O Vendaval também afetou o aeroporto de Congonhas, onde um jatinho derrapou. O que o que está fazendo, velho? Olha aqui. Olha o teatro da manhã. Nossa, mano! Viu? Nossa, ó! Vixe Maria, velho! Olha isso aí, tio do céu! Nossa! Mariu, velho! As pistas chegaram a ser fechadas e voos foram transferidos para o Rio de Janeiro. Ainda no meio da tarde, o terminal foi reaberto. Olha o barulho do vento, galera. Olha! Eita! Já arrancou os telhados aqui da mulher aqui. Eita pega, mano! Cadê o telhado? Aqui embaixo, olha. Cadê o telhado? Olha aqui na motocicleta, mano. Olha! Olha, galera! Meu carro! Meu Deus do céu! Meu Deus! O que é isso, velho? O que é isso, mano? Eita pega! Olha a velocidade do vento, galera. Mano, aquela arvigada não vai aguentar não, parça. Tá pegando esse arzinho, velho, parça? Congonhas também foi afetado pela falta de energia elétrica, assim como diferentes bairros da cidade. Meu Deus, cara! Tava preto, não dá pra vir mais uns prédios lá, cara. Vai sair, Camilaí. E é isso, cara. Vai lá, tá indo na chuva. Vai lá, tá indo. Meu carro ali. Pedindo que caiu um arvulho em cima do meu carro, velho. Na noite de sexta, a falta de luz permanecia especialmente em bairros das zonas sul e oeste. O barulho do vento, mano. Outro serviço impactado foi o de trens. As linhas 8, Diamante, e 9, Esmeralda, circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. O barulho do vento, 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 o barulho do vento. O que é isso que não está no ar? Ah, tá feio aqui, ó, de volta! Ah, tá feio! Ah, nossa! Ó a temporal! Cadê as meninas do que acha? Meu Deus do céu! Olha, tá feio, vamos! Tchau, tchau!